Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui jogando Ark Survival E bem, galerinha, olha só Neste vídeo eu vou estar tentando domar o Parasauro Ele tá lá, gente E eu vou ensinar pra vocês também, ok? Então eu vou primeiramente deixar aqui meus dinossauros Para além de me seguir, né? Que eu já fiz isso E pegar alguns itens pra dar a nossa lista pra gente conseguir capturar, tá gente? Então, primeiro vocês vão chegar aqui, ó Em uma dessas plantinhas que ficam aqui jogadas, ó E vão ir clicando Opa, pega de madeira, gente Chegando aqui na de madeira Aqui, galera Olha só Boa Vou pegar esse aqui também Pronto, galera Aqui tá bom de comida, tá? Vocês vão pegar agora É... Vocês vão pegar aqui toda a frutinha, tá vendo que a gente vai precisar Pra domar Também pedras Dez palhas Três couro E deixa eu ver aqui como é que isso faz Olha, dez de palha Três madeiras Quinze fibras Três couros, ok? Só isso que a gente tá fazendo É... A nossa boleadeira Que a gente vai tá usando Pra poder pegar o parasauro, tá gente? Mas, é... Isso tudo é bem simples Então, a gente vai chegar nela E pegar ela com essa boleadeira Só que a gente tem que ter cuidado Porque tem aqueles outros dinossauros Que ficam ali, né? E complicam um pouco mais Não é problema não Ali a gente consegue Então Vamos lá Para onde tá O parasauro Já que não tenho Nenhuma proteção muito forte Vou esperar aquele Dino ali Sair primeiro Pronto, galera Separei eles ali, ó Agora O parasauro Já tá lá do outro lado E aquele Outro dino ali Que eu não quero nem chegar perto Porque eu acho que ele é em um rodeio, gente E a última vez ele destruiu minha casa Então Eu prefiro evitar chegar perto dele Ali, galera Agora a gente vai chegar de longe Que é assim, ó Bora acelerar aqui o passo Vamos olhar, ó Na natação, né? E a gente vai pegar a boleadeira E vamos fazer isso aqui, gente Pronto, galera Ela tá ali Vamos pegar a boleadeira Olha só Construir Agora chegar no meu inventário Pegá-la 3, 2, 1 e Boa, pessoal Peguei Agora é só Dar bastante soco aqui No parasauro Até ele cair, ok, gente? A gente tem que ir rápido Antes que essa boleadeira se solte Tenta não bater muito dele Porque senão A consciência dele Não vai dar muito certo Então Tá aqui Caidinho Olha Então agora a gente vai Alimentar Tá vendo? Pegar toda a nossa frutinha Que a gente coletou Ali naquelas plantas, né? E colocando Como vocês estão vendo Ele tá comendo ali, ó Muito fofo, gente Muito fofo Vocês podem estar dando aí Ideias De nome Pra colocar nessa parasauro E em breve Vamos capturar Aquele traque Isso mesmo Em breve, galera Então, olha só Ó Ela tá comendo ali já O domesticando dela Ela tem 99% Ou seja Parece que ela tá gostando Da fruta, gente E já que eu não dei Muito soco nela Pra ela ficar muito machucada Eu subi Meio que desmaiar ela Então Ela tá de boa ainda Pessoal Vou pegar mais um pouquinho Aqui, né? Só pra garantir Que A inconsciente dela Não baixe Olha lá Então coloca mais um pouco Boa, gente Vou colocar um pouco De Narcoberry, né? E ela ir dormir Mais um pouco Espero que isso aconteça Olha ali Olha o domesticando dela Subiu, gente Tá Vai subir os 6 níveis Já que eu tô domesticando Ela com 99% Né? Além do cutinho E aí, galera Tomem muito cuidado Pra nenhum É Animal Que tá atacar É O parasauro, tá? Isso vale com Quase qualquer outro Dinossauro Mas Tem que ter muito cuidado Porque senão É Já era Então, olha só Olha lá, gente Tá quase Quando conseguimos Volta com vocês Prontinho, galera Conseguimos aqui Domesticar ele Então, eu vou colocar aqui É de Parasauro Pra você estar Andando Deixe nome Pra colocar nele E pronto, galera Olha só Domesticamos aqui O nosso Parasauro É só a gente não Deixar ele com fome Que eu dar direitinho E ir subindo O level dele, né? Vamos até ver aqui Se ele chegou Alguma coisa Mais também, né? Olha Nele É bom Você ter uma cela Pra colocar nele Mas no momento Eu não tenho Tá, galera? Então aqui, ó Pra na cela Poder montar Você sai Dentário Olha só Ele tá ali Comidinha E é macho, gente Como vocês viram Eu consegui domar ele Bem rapidinho Em alguns minutos Eu consegui domar ele Porque ele era nível 14 Então, quanto menor o nível Mais fácil De domesticar E agora Vou Colocar ele lá Junto com Os outros amigos Dele, né, galera? Que, como vocês estão vendo Eu tô esperando Os dois Terem bastante filhotinho Pra eles chocarem, né? Aí é claro, gente Que eu vou dar Os filhotinhos Pra O Toxic Ali o Toxic, né? Toxic E eu vou usar A batata Pra coletar Algumas frutas Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Sente seu like Se inscreva no canal Que ele não é inscrito E até o próximo vídeo, galerinha Falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL